Vai lá Gabrião Que tu me mata as caras de champan Filma aí Desbarate nada pro barriga Sonar de fomeu Sonar de fomeu Depósito de mágoa Pra quem tá certo Lerói igual a chinesa Aucariana fala Vem mora longe Não me chama de nós E aí, brother Desculpa o seu Devesse o seu fredor Devejo tudo você Vem de artes marciais Que eu vou de zig-zag Quero sua irmã Seu relógio da guerra Você rola um ponto Se pá Dá pra captar Pra quebrar de gastar Um tiro da outra Reflex pra coroa Que malandro quer Não só desfilar De like no pé Vem com minha cara E o Didi do seu pai Mas no rolê com nós Você não vai Nós aqui vocês dá Cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu Se é o creme ou o creme Se não deve Não teme E os inimigos E os inimigos Trem Sai 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 Deus é mais Vai morrer pra lá Zica Tchau 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 Tchau.